Três artigos da Constituição para você usar na redação do Enem, vem comigo! Oi, Redalunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, profe de português e redação aqui da Redação Online e hoje eu quero te ajudar com três possibilidades de artigos, incisos e repertório cultural para você usar na sua redação do Enem. Aproveita que você está aqui comigo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque toda quinta e domingo tem vídeo novo para você aqui no canal. Eu sei que provavelmente você já assistiu o nosso vídeo em que eu te mostro a aplicação da Constituição na redação do Enem. Ficou muito legal e eu te indico clicar aqui embaixo e acessar esse vídeo. Mas também, além de você entender a aplicação, é bom que você tenha uma carta na manga de repertório sociocultural, que é muito legal você utilizar várias redações. Nota mil tem a utilização da Constituição, a utilização de leis, a utilização de artigos e eu quero que você siga o padrão de uma redação nota mil. Quando eu, enquanto corretora, olho para uma redação com a Constituição, eu percebo que a pessoa entendeu que aquilo é um problema, ok? Que a lei é fraca, que a lei não atinge ou que tem uma lei que ser criada para falar a respeito do assunto. Então você demonstra que você sabe que você tem conhecimento de mundo e que o seu repertório é bem contextualizado, beleza? Beleza! Chá, e são repertórios coringas, isso? Não! Isso são repertórios que se ligam com alguns temas, algumas temáticas, que eu vou também conseguir discutir com vocês aqui a respeito de qual artigo você usa para qual possível eixo temático ali. Eu vou ler com vocês alguns incisos do artigo 3, que tem objetivos fundamentais da República, tá? E o primeiro deles vai dizer assim, ó, Ótimo, né? Ótimo, o inciso 3 do artigo 3, que fala sobre desigualdade social. Depois, o 4, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ou seja, no artigo 3, todos os seus incisos, vai falar da igualdade, do alcance, da não discriminalização, entendeu? Você vai conseguir pegar temas como pobreza, temas como discriminação, intolerâncias, de quaisquer tipos e falar que as pessoas têm que ter um tratamento igual. O segundo artigo que eu vou trazer para vocês aqui é o artigo 4, que você consegue explorar a respeito de nações, paz entre as nações, guerras entre as nações, desigualdade, né, em decorrência de regiões. Deixa eu ler aqui com vocês o artigo 4, tá? Os incisos. O que ele vai dizer? Assim, os incisos do 4º artigo da Constituição estabelecem o direcionamento que a República do Brasil deve seguir na questão. Ó, independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, excelente para falar sobre xenofobia, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Bom, se o tema falar sobre migração e imigração, você vai conseguir dizer que o artigo 4 da Constituição, ele prega o ir e vir, ele prega a liberdade entre os povos, ele prega a não discriminação. Isso é muito bom para você utilizar aí de repertório, tá? Quero que você pense em alguns artigos que eles não são coringas. Coringa é aquilo que você utiliza em todos. Não. Eles são artigos e você sabe em quais eixos temáticos você consegue colocar esses artigos. E agora a gente vai ver o nosso terceiro aqui, que é o quinto artigo da Constituição. O quinto artigo, ele vai dizer que todos são iguais perante a lei. Quando a gente fala isso, a gente pode pegar temas que abordem a discriminação, a diferença, nossa, se cair um tema falando sobre a mulher, falando sobre qualquer problema físico, problema mental, que fale sobre trans, que fale sobre, por exemplo, poderia cair um tema aí que eu acredito que não vai cair, a respeito das pessoas trans, a respeito dos pronomes neutros, por exemplo. Você poderia usar que todos são iguais perante a lei, independente da forma como a pessoa é tratada. Mas não quer dizer que, né, isso vai cair. O que eu estou chutando aqui para vocês é a ideia de que você entenda, tá? Que esses três artigos que eu te mostrei da Constituição, artigo 3, artigo 4 e artigo 5, você consegue encaixar em múltiplas, né, temáticas que venham a cair aí no Enem. Eu te aconselho a voltar, ler, tá? Ler todos esses artigos, olhar o meu outro vídeo lá, que é a aplicação já dentro de Redações Nota Meio. Eu peguei para vocês várias Redações Nota Meio e te mostrei como funciona essa aplicação. Depois volta aqui para dizer a mim se você gostou. Não esquece de seguir as nossas redes sociais, ficar por dentro de tudo. Tenho vários vídeos no TikTok contando lá para vocês. Muitas dicas, muitas utilizações, tanto da língua portuguesa, da redação, quanto até mesmo do seu dia a dia. Quero que você fale bem, escreva melhor ainda. Te aguardo no próximo vídeo. Beijo! Tchau!